Música Começa agora o Jornal da Câmara e essas são as manchetes de hoje. Acordo de cooperação inclui Câmara de Piracicaba na rede legislativa de TV digital. O presidente da Câmara expõe projetos à imprensa durante café da manhã. Participantes do Fórum Municipal de Segurança Pública promovem reunião para balanço das atividades. Instalação de trailers de lanches no município poderá ter consulta prévia a moradores. Em Brasília, vereador visita gabinete de deputado e pede melhorias para a cidade. O quadro à parte de hoje conta com a participação do vereador Bruno Prata. Confira também um resumo das reuniões ordinárias da semana passada e a agenda de eventos da Câmara de Vereadores. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. O acordo de cooperação entre Câmara de Vereadores e Piracicaba e a Câmara dos Deputados para a chegada da rede legislativa de TV digital ao município foi assinado pelo presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, em Brasília na semana passada. Dessa forma, a partir do segundo semestre terá início a transmissão da TV Câmara de Piracicaba em sinal digital aberto e gratuito para toda a cidade. Um importante e decisivo passo para a comunicação piracicabana. Esta é a definição para assinatura do acordo de cooperação entre Câmara de Vereadores de Piracicaba e Câmara dos Deputados. Com a chegada da rede legislativa de TV digital, a TV Câmara de Piracicaba estará em sinal aberto e gratuito para a cidade. Em Brasília, o presidente da Câmara de Vereadores, João Manuel dos Santos, assinou em 11 de abril o documento com a deputada Rose de Freitas, primeira vice-presidente da Câmara dos Deputados. É um momento quando o Congresso Nacional, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com esse conjunto de forças, articularam e, na verdade, concretizaram esse ato que hoje nós estamos participando e vivenciando esse passo importantíssimo da comunicação no país. Para Piracicaba, vem resgatar todo aquele trabalho que nós sonhávamos com ele, de aprimoramento da nossa TV Câmara, agora uma TV digital, canal aberto. Então, é um fato que vai ficar na história de Piracicaba para as futuras gerações. Também presente no ato, o primeiro secretário da mesa diretora, Carlos Alberto Cavalcante, se mostrou empolgado com a chegada da TV digital. Você vai dar uma transparência muito grande para que as pessoas não fiquem no anonimato, não fiquem longe das decisões do município, porque eles nos elegem. É uma ferramenta importantíssima para que o próprio povo possa realmente participar ativamente das decisões do município. Marisa Libardi, diretora da TV Câmara de Piracicaba, destacou o fortalecimento da democracia. A gente tem a realização de um sonho de menina que viveu numa época da ditadura. E desde a Constituição de 88, a gente vem sonhando com a conquista da cidadania plena. E eu acredito que com o advento da TV digital, o parlamento abriu suas cortinas, abriu suas portas, e agora o povo pode entrar, participar, exigir mais dos seus vereadores e pode também mudar a ideia que nós temos da classe política. Com a transparência no trabalho dentro de uma Câmara de Vereadores, não vai mais haver condições de leis sendo votadas no meio da madrugada, de falcatruas que acontece que o povo descobre no dia seguinte a conta que ele tem que pagar. Hoje não, com a transmissão digital ao vivo, todos podem assistir, acompanhar, e não vai mais haver desculpa de que a classe política é causadora de todos os males do Brasil. Hoje o povo tem essa responsabilidade de participar para ser responsável também pela condição do nosso país e da democracia que nós, que eu acho que foi um, não vou dizer que hoje nós conquistamos a democracia, mas hoje é um passo muito grande para a democracia brasileira. A deputada Rose de Freitas assinou nesta etapa 26 tratados de cooperação. O Brasil está em franco desenvolvimento procurando resgatar o que aconteceu lá atrás. Nós ficamos prendendo as universidades e nós estamos precisando de mão de obra de fora do país para empregar médicos, técnicos, engenheiros, etc. Hoje nós temos uma tecnologia que avança e nós não temos quem opere essa tecnologia toda. Vê como é um disparo essas informações. Mas acho que é importante saber que nós temos que construir, pelo menos, esse arsenal de informações na tecnologia avançada que está aí e que todos possam usá-la. Isso todos mesmo, lá em Irupi, lá em Montanha, para o bem do país que nós queremos que seja construído. Com transparência e que a transparência sirva como um instrumento para evitar tanta corrupção que acontece no Brasil. Para a implantação da TV digital, a Câmara de Vereadores planejou uma série de adequações. Os vereadores pirascabanos aprovaram na reunião de 9 de abril o projeto de decreto legislativo número 9 de 2012, que autoriza a filiação da Câmara de Pirascaba à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativa, ASTRAL. A autorização para o sistema digital aberto em Piracicaba aconteceu em 14 de março, quando o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou a consignação de 59 canais em municípios brasileiros. A portaria para os serviços de retransmissão saiu no Diário Oficial da União em 2 de abril. O cronograma de implantação do sinal digital começou por Ribeirão Preto e outras sete cidades do interior em 29 de março. Em abril, houve acordo com 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. No segundo semestre, serão contempladas no estado de São Paulo, além de Piracicaba, as cidades vizinhas de Valinhos, Sorocaba, Americana, Araras e Limeira. Atualmente, a TV Câmara de Piracicaba é transmitida pelo canal 8 da NET. Com a mudança, poderá ser sintonizada também pelo canal 61. O sinal da rede legislativa utiliza o recurso de multiprogramação com o tráfico de quatro canais independentes de televisão. No canal 61.1, estará disponível a programação da TV Senado, no 61.2, a Câmara dos Deputados, no 61.3, a TV Alespe e no 61.4, a TV Câmara de Piracicaba. Todos os municípios vão poder contar com a rede legislativa, ou seja, num único canal, os quatro entes, o Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, cada um com o seu canal, com a sua programação 24 horas, colocando a disposição da população, todo o trabalho que é feito ali, seja nos plenários, comissões, CPIs, audiências públicas, enfim, todo o trabalho legislativo vai estar sendo acompanhado pela população. Com o objetivo de prestar contas e expor projetos do legislativo, o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, convidou jornalistas da cidade para um café da manhã em seu gabinete. Na última segunda-feira, o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, recebeu jornalistas para um café da manhã na sala da presidência. Na pauta, a transmissão da TV Câmara em sinal aberto, o que deverá ocorrer até julho, e a confecção de uma cartilha a ser entregue aos vereadores sobre a responsabilidade de usar os microfones do legislativo no período que antecede as eleições. Em resumo, o principal é, o vereador pode e deve continuar divulgando o trabalho dele, mas sempre com a conotação de divulgação, nunca de publicidade, porque há uma diferença nessa questão. É muito tênue, mas essa diferença existe. Então, o vereador precisa saber que, em determinado momento, ele está informando a população, mas não necessariamente fazendo uma propaganda, pedindo, angariando votos, no sentido de divulgar o trabalho sempre, porque ele não deixa de ser vereador. Apesar de candidato à reeleição, ele continua como vereador. E como vereador, ele tem direito a divulgar o trabalho dele, como vinha fazendo anteriormente. Mas sempre agora, com o cuidado principal de não fazer propaganda política para não cair aí numa infração da legislação eleitoral. João Manuel aproveitou a presença dos profissionais da imprensa para apresentá-los às novas instalações dos departamentos de comunicação, jurídico, TV Câmara e cerimonial. Para o parlamentar, o encontro teve o objetivo de prestar contas com a população por meio da imprensa. O intuito nosso é estar sempre buscando a popularização da Câmara, como nós falamos em 2011, em janeiro de 2011, mostrar todo esse trabalho que a nossa equipe tem desenvolvido, os departamentos, através dos diretores, cada diretor com a sua equipe, mostrar o crescimento e evolução da Câmara Municipal de Piracicaba. Foi uma alegria imensa participar dessa reunião ao convite do presidente João Manuel e através dele, da figura política que ele representa para Piracicaba, eu cumprimento todo o poder legislativo. E particularmente agora todos os departamentos, depois dessa visita muito amável, gostosa, aqui no setor de fotografias, na TV Câmara, no departamento de cerimonial, no departamento jurídico, que todos somados, e na liderança do presidente João Manuel, contribuem sobre maneira para a cidadania e para o desenvolvimento de Piracicaba, cuja cidade eu tenho muita alegria de viver. Os integrantes do Fórum Municipal Permanente de Segurança Pública se reuniram para realizar um balanço das suas atividades, incluindo a atuação das forças policiais, um resumo das dificuldades e avanços registrados nos últimos meses. Além de sugestões para os próximos encontros. O Fórum Municipal Permanente de Segurança Pública de Piracicaba reuniu no último dia 11 de abril, autoridades policiais, representantes de diversas entidades e a comunidade. No encontro, foram apresentados os avanços conquistados até o momento e as novas sugestões para melhorias na área de segurança pública na cidade. Das propostas colocadas em nível municipal, todas elas são totalmente execuíveis. Precisa ter um esforço de toda a sociedade que compõe aqui o município de Piracicaba para que elas se realizem. São propostas que vão desde mudança de lei até estruturação de locais para tratamento de pessoas usuárias de drogas. São totalmente plausíveis e são muito necessárias para que a gente tenha condições melhores de permitir que os órgãos de segurança trabalhem de uma maneira mais eficaz. Nós tivemos várias atividades no ano passado e estamos reabrindo este ano. Então isso é uma importância grande porque não é algo que se começou e fica pelo meio do caminho. E a participação que teve o ano passado de todos os segmentos da sociedade que compareceram, atenderam a convocação do presidente da Câmara, participaram, deram as suas sugestões e muitas dessas sugestões já foram até atendidas e continuam sendo atendidas. Vejo este evento com muitos bons olhos porque quando a sociedade civil discute um assunto desta natureza isso demonstra um amadurecimento da sociedade. Não pode a sociedade esperar que apenas os profissionais de segurança atuem até porque a segurança diz a nossa Constituição que é a responsabilidade de todos. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, responsável pela reativação do fórum destacou a importância da continuidade do debate. O que vai acontecer a partir de hoje? É uma reavaliação de tudo isso e o que caminhou na cidade. Se melhorou, se piorou, sabe? Com esse trabalho da criação do fórum, as propostas encaminhadas, se já surtiu algum efeito. Então hoje o objetivo é esse. Não é fazer uma cobrança dos segmentos, não é fazer uma cobrança das corporações, mas sim ouvi-los e estar dando continuidade aqui para frente como foi proposto. No site da Câmara está disponível, desde o lançamento do fórum, em outubro do ano passado, o documento Piracicaba Mais Segura, contendo todas as propostas apresentadas pelos participantes do fórum. Basta acessar o link Fórum Municipal de Segurança Pública e procurar por documento final. A expectativa é de que os próximos encontros sejam bimestrais. Agora nós vamos, quando nada de bimestral, nós pretendemos estar reunindo com esses segmentos, essas autoridades e reavaliando e dentro dessas reavaliações, tirando algum encaminhamento que for necessário e caminhar junto com eles. Os trailers de lanches representam incômodo para muitos moradores que convivem com esse tipo de comércio próximo às suas residências. Para que o problema seja minimizado, o vereador Carlos Gomes da Silva, o capitão Gomes, propôs para a Secretária Municipal de Trabalho e Renda, Ângela Jorge Correia, que seja realizada uma consulta prévia aos vizinhos do local, onde um trailer de lanches pretenda se instalar. O vereador Carlos Gomes da Silva, o capitão Gomes, apresentou em reunião ordinária o projeto de lei complementar nº 2 de 2012. A intenção é que, diante da aprovação da iniciativa, seja realizada uma consulta pública com moradores sobre a instalação de trailers de lanches, bebidas e outros alimentos. Precisamos enxergar o lado da população. Eu acho que é muito importante que haja uma regulamentação, coisa que não havia desde o ano de 1991, e a professora agora, junto com a sua equipe de trabalho, se dispôs a regulamentar essa lei que está no Código de Postura. Isso é bom para todo mundo. Nós temos muita gente que tem trailer localizado em determinado local que não pediu para ninguém, simplesmente comprou, colocou e está lá, cala a boca. Então recebe aqui. É arruaça, é barulho, é o incômodo do cheiro da comida. Então não é bom isso que está aí. Então regulamentando é bom para todo mundo. Isso é muito importante. Mas a população precisa ser preservada nos seus direitos também. O direito de trabalhar, nós garantimos, mas também queremos o direito da tranquilidade daquele morador. Não pode você ir lá na sua casa, mas eu vou colocar um trailer na frente da minha casa. A casa é sua, a rua é pública, né? No Brasil nós temos um conceito do público errado. Público aqui é aquele que não é de ninguém. No resto do mundo, não público, é de todo mundo. Todo mundo é dona. Então se a casa é tua, a rua é pública, o vizinho ao lado tem direito de ser consultado e perguntar, olha, não concordo que você coloque um trailer embora na frente da sua casa, eu não concordo. Então é isso que nós estamos estendendo esse leque para que a população possa opinar. O parlamentar discutiu a proposta com a secretária municipal de trabalho e renda, Angela Jorge Correia, que visitou seu gabinete recentemente. Ela estava acompanhada de Neusa Costa, chefe do setor de economia informal da secretaria. Nós avaliamos a proposta como positiva. Então é importante que, além da gente gerar renda e dar apoio àqueles que precisam gerar renda, também considerar o local em respeito à população residente. A lei já diz que não é possível a instalação de trailers a menos de 10 metros de residências. Então a lei já deixa isso muito claro. E a proposta vem complementar, porque ela diz que num raio de 50 metros, do local onde ele vai ser instalado, deve haver a concordância de 70% das residências. Hoje, a lei complementar que regulamenta a questão estabelece que o ponto central de instalação de trailer obedeça a distância de 100 metros de escolas, hospitais e creches. Para residências, a distância é de 10 metros, sendo proibida também a instalação em frente aos pontos de ônibus. Nós estamos solicitando apenas que, nessa amplitude de 50 metros, aquela população seja consultada. Quer colocar? Pode colocar, se a prefeitura autorizar, desde que a população ali naquele raio, não, beleza, eu concordo, é bom para nós, nós vamos lá comprar a nossa linguiçinha também, é legal, final de semana tem música ao vivo aí, é legal, se a população aceitar, nós não podemos fazer nada. Mas se a população falar não, é não. Todo mundo sai ganhando, principalmente os moradores, que têm a sua tranquilidade garantida. O vereador Carlos Cavalcante esteve em Brasília, no gabinete do deputado federal Arnaldo Jardim, e apresentou quatro propostas, sendo elas a instalação da internet pública, implantação do centro clínico pediátrico, o credenciamento da Fundação Municipal de Ensino, no ProUni, e a criação de um Instituto Técnico Federal, aqui em Piracicaba. Buscar melhorias para quatro áreas em Piracicaba. Este foi o objetivo da visita do primeiro secretário da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Cavalcante, ao deputado federal Arnaldo Jardim. No encontro que aconteceu em 12 de abril, no gabinete do deputado em Brasília, Carlinhos solicitou que o parlamentar busque alternativas para a implantação da internet pública em Piracicaba, e para a criação de um Instituto Técnico Federal. E comecei aqui com o pé direito, quando eu recebi o vereador Carlinhos. Quero agradecer muito essa postura diligente que tem o Carlinhos, participante que é. E ele me encaminhou aqui um conjunto de reivindicações. Primeiro, ele falou do sonho dele, de ver a disponibilidade da internet pública aí em Piracicaba. Segundo, falou da questão de um centro clínico pediátrico. Mencionou também a oportunidade de nós fazermos com que a nossa Fundação Municipal de Ensino possa ter um convênio através do ProUni, e com isso poder permitir o acesso das pessoas mais carentes. São temas muito interessantes, eu vou tratar disso com prioridade. Falei com o vereador Carlinhos de que a internet, como todo projeto, é muito grande para a cidade. Vamos estudar se nós podemos começar por uma iniciativa localizada, assim como encaminharei também ao Ministério da Saúde o pedido da clínica pediátrica. Então, nós vamos tratar com muita prioridade, porque é com muita seriedade, com muita preocupação e preparo evidente que trouxe o vereador Carlinhos essas reivindicações justas da comunidade de Piracicaba. O vereador entregou ainda documento reivindicando recursos para o centro clínico pediátrico. E discutiu a possibilidade de credenciamento da Fundação Municipal de Ensino, FUMEP, junto ao ProUni, Programa Universidade para Todos. Nós estivemos aqui assinando o convênio da TV Câmara com a TV Assembleia, com a TV da Câmara dos Deputados Federais aqui de Brasília, e aproveitando trazer algumas reivindicações aqui ao deputado Arnaldo Jardim. E uma delas, foram três reivindicações, uma delas é a internet grátis em Piracicaba, que ele possa nos auxiliar com verba, também um centro clínico pediático para Piracicaba, que possa atender as nossas crianças separadamente dos adultos nos prontos-socorros, e um convênio pro ProUni com a FUMEP. Também abordei com ele, pessoalmente, a questão de implantação de uma escola técnica federal na cidade de Piracicaba. Então, para mim, eu avalio como um encontro muito bom. Nós entregamos aqui o documento ao deputado, e acreditamos que ele possa encaminhar isso às secretarias, aos ministérios competentes, para que possamos receber esses investimentos na cidade de Piracicaba. Confira o quadro A Parte com o vereador Bruno Prata. Senhoras e senhores, eu queria abordar hoje, no A Parte, um assunto que imagino de grande importância, para que nós entendamos o processo legislativo. O legislador, o deputado federal, o senador, o deputado estadual, o vereador, não podem apresentar projetos que gerem despesas. Por exemplo, um programa de alimentação, um programa de ensino, não pode ser feito pelo legislador. Muitos usam desse artifício para enganar, para deixar as pessoas em dúvida, julgando que com isso possa ter alguma recompensa. Mas isso é ruim, porque o legislador em si tem que conhecer a legislação e saber o que pode e não pode ser apresentado. Quando não pode ser apresentado um tipo de projeto, a Comissão de Legislação e Justiça está como projeto inconstitucional. Um projeto inconstitucional não pode prosperar. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado com as enganações, com pessoas que fazem isso para pensar que ele tem boa intenção, que pode até ser que tenha, mas normalmente eles o fazem para que você seja enganado, para pensar que ele está fazendo alguma coisa. Então, muito cuidado com esse tipo de ação dos legisladores, que acontece muito. Faz de conta que está fazendo, sabendo que não pode fazer. ninguém pode ignorar a lei, principalmente o legislador. Então, compete ao legislador fiscalizar o executivo, votar projetos e fazer projetos de iniciativa que não gerem despesa ao erário público. E agora, um resumo das reuniões ordinárias da semana passada com a jornalista Rebeca Paroli. A pauta da reunião ordinária da segunda-feira passada contou com 20 proposituras. Foram 10 projetos de lei, 6 requerimentos, 1 projeto de resolução e 3 projetos de decreto legislativo. Um deles, aprovado em plenário, autorizou a filiação da Câmara de Piracicaba à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral, viabilizando o projeto Cidade Digital e possibilitando as transmissões da Câmara em canal aberto à população. Já na reunião ordinária da última quinta, foram apresentadas 14 proposituras, sendo 4 projetos de lei, 5 requerimentos, 1 projeto de decreto legislativo, 1 moção de aplausos, além da avaliação de 3 pareceres contrários da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de projetos do vereador José Antônio Fernandes Paiva. Durante o expediente, o vereador José Pedro Leite da Silva entregou moção de aplausos à Candura Produtos de Limpeza pelos relevantes serviços prestados no município. Confira agora a agenda desta semana. Na próxima terça, dia 16, acontece o projeto Conheça o Legislativo, no Salão Nobre, com o presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, a partir das 8 horas. Já na quarta, dia 17, o vereador Carlos Cavalcante receberá alunos da rede estadual pelo projeto Conheça o Legislativo, no Salão Nobre, a partir das 8 horas. No período da noite, haverá uma sessão solene alusiva ao dia de Allan Kardec, promovida pelo vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, a partir das 19h30, na ACIP. Na sexta, dia 20, no período da manhã, o presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, promoverá novamente o projeto Conheça o Legislativo, a partir das 8 horas, no Salão Nobre. E à noite, a partir das 19h30, acontecerá uma sessão solene com o vereador José Luiz Ribeiro, pelo Dia Nacional dos Metalúrgicos, no Sindicato da Categoria. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Música... Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição está disponível no www.camarapiracicaba.sp.gov.br e será reprisada na próxima quinta-feira, ao meio-dia e meia. Semana que vem, estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto